Dando continuidade ao termo de colaboração de Mônica Regina Cunha Moura, passamos agora ao último anexo 19, complementação. Lembramos que a colaboradora já foi advertida dos seus direitos e dos seus deveres no âmbito da colaboração premiada, de acordo com a legislação que rege a matéria. De gentileza, senhora Mônica, nós gostaríamos que você relatasse fatos que são importantes e que ainda não tenham sido abordados nos anexos que já fizemos até agora. Bom, eu vou relatar primeiro, em todas as campanhas que fizemos, como eu contei que recebemos através de Caixa 2, eu também pagava fornecedores através de Caixa 2. Então, eu tive durante quase todas as campanhas que eu fiz, se não todas, vários fornecedores que eu paguei, uma parte em nota fiscal, sempre tinha uma parte com nota e uma parte sem nota. Então, me pediram para relacionar alguns desses fornecedores mais significativos, e eu me lembro de alguns como, na campanha de 2012, nós alugamos uma produtora em Belo Horizonte para sediar a campanha, para ser a nossa estrutura de campanha do Patruziano Nias, e alugamos uma produtora chamada Brócolis, que eu creio que ainda existe, foi um valor alto, aproximadamente 1 milhão e 600, 1 milhão e 700, algo assim, e em torno de 800 mil reais que eu pago por fora, Caixa 2. Também em São Paulo, no mesmo ano, nós contratamos também um lugar, uma produtora que já nem existia mais como produtora, mas ela estava toda montadinha, casa, ainda como produtora, chamada Espectros. E nós alugamos, o valor total eu não me lembro, mas tem um valor bom, razoável em nota fiscal, mais ou menos também em torno de 1 milhão e meio total, e eu paguei aproximadamente 700 mil reais em espécie, para esses donos dessa produtora. Também tinha uma empresa de, existe uma empresa grande chamada Move Center, que é de São Paulo também, tem em Brasília, tem em São Paulo, que eu sempre alugava com eles equipamentos de luz, luz de cinema, que era uma luz pesada, cara, então assim, a cada ano eu pagava mais ou menos em torno de 200 mil reais, 300 mil reais por fora para essa empresa, era uma coisa que a gente tinha, como eu relatei antes, também era bom para eles, eles não pagavam imposto e era a forma que eu tinha de utilizar o dinheiro de despesas que eu recebia dessa forma. Então nesse ano para a Move eu devo ter pagado uns 200 mil reais, mais ou menos, e a Move trabalhou comigo em 2010 também, em várias campanhas. Tinha também uma empresa que aluga, é de São Paulo também, eu não lembro o nome dela agora, aluga helicópteros para filmagens aéreas, a gente usa muito isso, filmar obras, filmar grandes hidrelétricas, filmar a cidade, e essa empresa a gente sempre fazia um acordo com ela, que era uma parte por dentro e uma parte por fora. Então eu também paguei essa empresa de helicóptero, que eu não lembro o nome agora, eu não lembro o nome, não consigo lembrar o nome dela, mas vou tentar achar. E aí valores em torno de dinheiro, assim, por exemplo, se você tem uma ideia, uma filmagem dessa que dura uma tarde, custa 200 mil reais, é por hora, e é caro. Então uma tarde de helicóptero para filmar São Paulo, por exemplo, sobre voar São Paulo e filmar, custa em torno de 100 mil, aí a gente pagava sempre uma parte por dentro e uma parte por fora. Então todas as aéreas que a gente fazia, fiz em todas as campanhas que a gente tem aéreas. Eu pagava sim. Assim também com empresas que alugavam câmeras de filmagens, que são coisas caras, câmeras de cinema e tal. Algumas câmeras eu tinha, eu comprava, mas não dá para fazer uma campanha, por exemplo, uma campanha alguma de Dilma, eu tinha em torno de seis equipes de câmeras, seis diferentes equipes, que tinha que ser toda montada. Quando eu falo em câmera, não é só a câmera. Uma equipe, uma engue completa, como se chama, vem a câmera e todo o aparato que necessita, desde o tripé, lente, tudo o que necessita para fazer uma filmagem com a câmera. Com essa empresa também a gente pagava por fora. A Muvie também, a que eu usei para ter a Muvie, a Muvie Center alugava também estúdios, grandes estúdios em São Paulo. Eles são donos de estúdios gigantescos na Vila Mariana. E a gente alugava sempre esses estúdios para todas as campanhas. Eu aluguei na Marta, aluguei no Haddad, para filmar lá nesses estúdios dela. Eu pagava também a Muvie por fora, valores altos, expressivos, em torno de 500, 600 mil reais a cada campanha. Por fora, fora a parte por dentro que sempre tinha. Então, por aí vai. E aí, a gente colocou aqui alguns exemplos. Em 2012, aí eu listei esses que eu acabei de falar. Em 2014, aí eu não vou repetir, porque são praticamente os mesmos fornecedores. Helicóptero, luz, câmera. Tem algum outro que não foi listado? A própria casa, onde funcionou em Brasília, também eu peguei uma parte por dentro, uma parte por fora, em dinheiro. A casa que alugou? Eu aluguei uma casa em Brasília, uma grande casa, uma mansão no Lago Sul, onde eu montei a produtora. Eu tenho um contrato. Você deve ter um contrato, não? Não, mas eu tenho um contrato. Uma parte por fora e uma parte por dentro. Uma parte em contrato e uma parte em dinheiro. Mas esse contrato eu tenho, então é no nome dele. Enfim, empresas que forneciam esse tipo de coisa, a gente pagava uma parte por dentro e uma parte por fora. É esse tipo de relato que faltava fazer. E eu vou deixar listado todos esses fornecedores e vamos anexar aquilo. Tentar lembrar mais coisas, mais dados. Ou não só lembrar, como achar ali. Mas aqui já tem bastante. Aqui eu listei em média, eu citei esse, mas eu listei em média uns oito conhecedores diferentes que recebiam acento. Fora isso, como complemento, eu quero colocar um fato inusitado que aconteceu em 2014, onde eu estava fazendo a campanha Dilma Rousseff, e eu recebia dinheiro da Odebrecht. Como eu já relato aqui, frequentemente eram feitos os pagamentos em dinheiro. de aquela forma, hotel, flat, com senha e tal. Numa das vezes, se acumulou, eram pagamentos de 500 mil. Não era semanal isso, tinham datas marcadas. Mas eu não sei porquê, não me lembro por que motivo, eles acumularam uns três pagamentos sem fazer, eles pularam. Então juntou um valor de um milhão e meio que eu não recebia. Então o Fernando Igliatti me chamou um dia e falou, vou pagar aqueles atrasados e vou pagar o da agora, vou te pagar um milhão e meio. Me dá o endereço. Aí eu cheguei para ele, entreguei o endereço de um hotel, entreguei o nome do André, porque dessa vez era o André que ia receber em São Paulo, eu nem estava lá, eu acho, nesse período, nesse dia, estava em Brasília. E foi tudo como sempre, André foi, entregou a senha, falou a senha para o pessoal que chegou lá com dinheiro. Dessa vez, segundo ele, uns três ou quatro levaram esse dinheiro, porque era muito dinheiro, muita gente. E ficou no hotel, deu um tempo, ele só foi embora, ele sempre dava um tempo naquele hotel. Não era o hotel onde ele ficava, em São Paulo, era um hotel alugado só para isso. Depois ele desceu, depois de algum tempo, algumas horas, sei lá. Um milhão e meio de rex, foi um dos maiores valores que eu recebi. Foi, foi, por causa desse atraso, foi um dos maiores valores que eu recebi. É isso que é estranho, tantas vezes eu recebi dinheiro, menores valores e nunca fui assaltada. Mas enfim, um tempinho depois, ele deu um tempo, o pessoal foi embora, ele esperou um pouquinho, desceu para pegar um táxi para ir para o hotel onde ele vivia, para fazer a divisão, pagar as coisas que tinha que pagar, enfim, para organizar o dinheiro. Pegou um táxi, a gente sempre fazia essas coisas de táxi. Tinha um motivo, que era, a gente tinha medo de ir dirigindo ou com um motorista, por exemplo, fosse parado com uma blitz, por exemplo, a gente estava com a mala de dinheiro no carro, então era mais seguro de táxi. Jamais aconteceria, ninguém ia pagar um táxi na blitz, né? Então, era feito assim. E ele foi, pegou um táxi na rua, na frente do hotel, pegou um táxi e seguiu. Mas não era perigoso pegar um táxi com tanto dinheiro? Tudo era perigoso, né, doutora? Andar com esse dinheiro já era... Mas vocês não tiveram, digamos, uma cautela adicional por conta do valor? Não, mas era tudo igual. Ok. Ele desceu com aquela... E dessa vez era uma mala que eles tinham levado e deixado, uma mala de dinheiro. Ou ele tinha a mala lá, levou a mala, porque ele sabia que era muito e acondicionou, eles entregaram lá, enfim, esse detalhe eu não sei, porque inclusive não foi eu. É uma mala, assim, de roupa, não é uma mala normal de roupa, mas grande daqui. Grande, essa no caso foi grande, eu acho que era grande. Não sei, não fui eu que recebia, entendeu? Pelo André. Sim. Eu sei que ele falou que era uma mala que ele tinha levado, ou que tinha, enfim, desceu, pegou um táxi e seguiu. Alguns minutos depois, já um pouco longe do hotel, o táxi foi fechado por dois carros, ele descreve o carro como duas... tipo SUV, essas... Pagero, não, essas... tipo prado, tipo prado, com aquele negócio em cima de polícia, sirene, desceram de um carro só, ele vai contar isso direitinho, tá, os detalhes, mas, pelo menos, de um dos carros desceram dois homens e mandaram, aí pararam no táxi e mandaram ele descer e falou assim, cadê? A mala tá aí no fundo, me dá a mala aí. Ele tomou um susto, obviamente, como é que esse cara saiu da mala e fez assim... Vem cá, você mexeu nesse dinheiro? O André falou, não, porque eu sei quanto é que tem aí, viu? Você não mexeu não, né? Você me falou quanto que tinha? Não, só falou isso, assim, tipo ameaçando. Você mexeu isso aí? Você tirou alguma coisa daí? Porque, tipo assim, se tiver na sua mochila, por exemplo, passa pra cá também, eu acho que era isso, entendeu? O que eu queria dizer. Você mexeu aí? Não. Então, ó, eu sei quanto é que tem, hein? Ameaçando, tipo, eu volto pra te pegar logo, assim. O André tremia dos pés e a cabeça, entregou o dinheiro, o motor de táxi também disse que ficou apavorado, entregou a mala, os caras entraram no carro e se mandaram. Então, assim, fato absolutamente estranho, porque quem sabia disso? E o motorista de táxi não quis registrar a ocorrência? Não. Não foi com ele, não foi roubado. Não foi o passageiro dele, que não quis registrar a ocorrência. Falou, não, não me leva pro motel, me leva pro motel, me leva pro motel, eu quero ir embora, eu quero ir embora. E de lá o André me avisou. Me lembro que até por Skype ele me avisou. A gente conversou, fiquei desesperada. Eu não me lembro se eu tava em São Paulo ou não. Eu sei que ou no mesmo dia, se eu estava em São Paulo, não me lembro, ou no dia seguinte eu fui a São Paulo e fui conversar com o Fernando. Falei, Fernando, aconteceu isso, isso e isso. Ah, não é possível, é. E é muito estranho, porque só nós dois, o meu funcionário de 15 anos comigo e os seus os seus caras que fazem, eu sempre imaginei que eram doleiros, mas eu nunca sabia o que era. E os caras que fazem o seu pagamento, só eles sabiam disso. Sabiam desse local. Foi tudo. Então tem alguém seu, foi alguém seu, Fernando, você tem alguém seu que eu queria dizer, era os doleiros, não era ele. Na época que eu desconfiei dele, era nenhuma, nenhuma. Falei, Fernando, a gente tem que descobrir o que é isso, porque é muito dinheiro, eu não posso perder isso, tá, tá. E ele fazia, não, mas é impossível descobrir. A gente, não, vamos fazer alguma coisa, vamos chamar, tem câmera no hotel. Ah, mas pra isso tem que chamar a polícia, você vai chamar a polícia? Pra pedir imagem de hotel, de câmera de hotel. Enfim, ele me convenceu que eu não devia mexer nisso. Eu falei assim, então eu quero conversar com o Huberto. Vou conversar com o Huberto, que era o chefe dele. Porque tem algo muito estranho nessa história, vocês tem que fazer alguma coisa, porque vocês tem que chamar esses caras que vocês trabalham, interrogar, fazer alguma coisa, qualquer algo aconteceu aí. Aí ele fez assim, mano, faz o seguinte, não vamos conversar nisso não, não converse com o Huberto não, porque ele não vai, não vai adiantar nada, faz o seguinte, a gente vai repor esse dinheiro, a gente vai repor esse dinheiro. Se você não tem mais quantas parcelas, x parcelas pra receber, tem, não se preocupe não que eu vou conversar lá com o pessoal, com o Huberto e eu vou repor esse dinheiro. E ele repôs esse dinheiro, quer dizer, não foi todo, mas a cada vez que ele... Foi imediatamente? Não, foi assim. Mas você precisava de dinheiro imediatamente? É, porque, tipo assim, uma semana depois ele me pagou 500 mil, entendeu? Aí, que era, essa parcela seria, por exemplo, 300, aí ele incluiu mais 200, aí assim ele foi incluindo sempre um dinheiro a mais nas parcelas que já tinham sido acordadas, já tinham sido combinadas, entendeu? Não chegou a pagar o dinheiro todo, quer dizer, a me repor esse dinheiro, mas pagou uma parte, não fiquei no prejuízo total. Anos depois, um ano depois, um ano e meio, sei lá, quando eu comecei a ler essas histórias sobre o Fernando, que foi preso na Suíça, que tinha uma conta que o próprio Marcelo, que estava com a gente lá na PF, fazia... Como é que o Fernando tem 100 milhões de dólares? Isso é impossível, entendeu? Fernando Fingles, na verdade, afunou durante anos essa empresa, entendeu? É isso que se imagina, que todo mundo, hoje em dia, ele devia... O dinheiro era tanto, a movimentação era tamanha, que eu imagino que não havia esse controle tão, não sabe, assim, de... E esse cara, hoje em dia, eu nem sei o que pensar, nem sei o que pensar, entendeu? Então é algo, assim, muito, muito sério, eu estou contando... Você desconfiou do André? Não, jamais, jamais. O André é de minha extrema confiança, total confiança. Trabalha comigo desde o ano e dois, desde que existe a polícia. Eu desconfiei dos doleiros dele, isso eu desconfiei. Era gente que a gente não conhecia, não sabia quem era, mas ficou por isso mesmo. Mas são os doleiros que lhe entregavam o dinheiro do André Brecht, tem algum que você consegue identificar? Não, era sempre a gente diferente, nunca eles mandavam alguma pessoa. Tá certo, tem mais alguma coisa? Não, doutor. Alguma coisa de toda a sua colaboração que você entenda relevante ser complementado? Não, acho que eu falei tudo, né? Acho que eu falei tudo, não ficou nada. Certo, doutora Alessi? Não, doutor. Doutor Sérgio Bruno? Não. Estamos então encerrando o termo e encerrando também... os anexos da colaboradora Mônica Regina Cunha Moura. Tchau. Tchau.